Olá, meus amores! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem divertido e bem curioso, diria eu, que foi a ideia de alguns leitores homens que passam por aqui. Eles me pediram dicas do que não falar, em hipótese alguma, pra uma garota, pra uma mulher, pra uma menina. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Porém, além de mostrar as coisas que vocês não devem dizer, eu vou ainda ensinar dicas, truquezinhos, caso você tenha falado isso, como você vai acalmar ali o seu namorado, o seu crush, sua mulher, enfim. Então, se você tá curioso pra saber quais são essas 5 coisas que jamais devem ser ditas a mulher alguma, vem comigo! Pessoal, hoje quem vai pedir pra dar like nesse vídeo é a minha gostosa, a minha filhinha, a Maggie. Então, tá vendo esse botãozinho de like aqui embaixo, gente? Tá vendo? Vocês cliquem no gostei e também venham se inscrever nesse canal, que tem muita coisa bacana que sempre rola por aqui. E venham fazer parte dessa família que só tá aumentando. Ah, e antes de vocês prosseguirem com o vídeo, gente, me sigam lá no Instagram. Eu tenho postado fotos todos os dias, conversado com vocês. É arroba prissimões20. Me sigam por lá, gente, porque eu quero todo mundo que me acompanha aqui e me acompanhando por lá também. Combinado? Ai, amor, tô pronta. Olha só o meu look novo. Eu não tô arrasando? Acho que eu vou arrasar, amor. Olha só. Tô linda, não tô? Nossa, amor, você não acha que deu uma engordadinha, não? Vai sair mostrando essa pança aí pra todo mundo ver aí? Tu tem certeza que você precisa comunicá-la que ela deu uma engordadinha? Tu tem certeza que há necessidade disso? Meu amor, se ela estiver estourando aquela calça, se passando vergonha, você vai olhar pra ela e vai dizer amor, você está deliciosa, gostosa e linda pra mim. Combinado? Amor, eu acho que o short que você me deu não tá entrando. Ele não quer fechar, amor. Acho que eu engordei, você não acha? Não, amor, você tá maravilhosa. Eu acho que você tá emagreceu. Oi, amor, tudo bem? Oi, amor, tudo bem e você? O que você acha que nós saímos à noite hoje? Só à noite? Por que você não quer sair comigo à tarde? Qual que é o problema? O que que tem à tarde que você não pode sair comigo? Que você não quer viver, não? Então, amor, eu falei à noite porque, tipo, à tarde você tem compromisso, alguma coisa, por isso que eu perguntei, entendeu? Mas não fica assim, não. Calma, calma, tá bom? Não, amor, eu tô triste. Por que você não quer me ver à tarde? Eu não tô brava, eu tô triste. Então, amor, não fique triste. Não fique brava, tá bom? Comprei aquela bolsa maravilhosa que você viu no shopping. Você lembra? Então, comprei pra você, tá bom? Pra você ficar bem feliz. Jura que você comprou, amor? Ai, te amo, vida. Então tá. Mas tá bom, só até a noite. Então tá bom. Aham. Nossa, amor, Quanta oscilação de humor, né? Só pode tá TPM. Não é possível, né? TPM? Quem falou de TPM aqui? Quem disse pra você que eu tô de TPM? Eu nunca tenho TPM. Ah. Homens, uma regra de sobrevivência pra qualquer relacionamento com uma mulher. Jamais digam que ela tá de TPM. E eu vou explicar o porquê que a gente se irrita tanto. No momento da briga, quando você pergunta ou fala que ela tá de TPM, o que que nós pensamos? Bom, ele jamais vai achar que tá errado, porque ele vai achar que é culpa da TPM. Então ele nunca vai mudar, ele não vai perceber no quão errado ele está. Então, eu vou trazer uma solução para vocês. Pra vocês não fazerem essa pergunta, não passarem esse tipo de vergonha e não nos deixar com raiva de vocês. Eu descobri um aplicativo recentemente, chamado Clui, que é um aplicativo maravilhoso. Mas eu falei, amor, por que você não baixa também? Assim você consegue acompanhar, eu alimento ele pra você. Quando você vê que eu tô estranha, quando você vê que eu já não tô de muito bom humor, você já olha ele, pra não ter problema de você me perguntar se eu tô de TPM, pra não ter problema de você acabar me irritando mais do que o normal. É um aplicativo que ele vai conseguir monitorar todo o teu ciclo, desde o período menstrual, período fértil, período onde você está ali na pré-TPM, na TPM. Você vai alimentar, quanto mais você alimentar com os seus dados, mais completinho ele vai ficar. Então agora se prepara, que eu vou mostrar esse aplicativo em detalhes pra vocês, que inclusive ele é disponível pra iOS e Android gratuitamente. Então não tem desculpa pra você não baixar ele. Então bora lá conferir esse aplicativo que é babá. Gente, o aplicativo é esse daqui, o Clui. O meu já tá alimentadinho com o meu ciclo, aqui quando eu vou entrar na TPM, a menstruação, o dia e tudo mais. Como vocês podem ver, gente, ele é muito simples de você ver, de você mexer. Ele é bem didático, é bastante ilustrado, então é bem tranquilo. Eu também esqueci de mencionar, gente, ele dá pra ser usado no Apple Watch, pra quem tem aqueles relógios maravilhosos que eu preciso de um. Outra coisa muito legal, gente, é o seguinte, por exemplo, aqui em lembretes, eu sempre coloco pra tomar pílula, colocava um alarme no meu celular, só que agora tem como você colocar pelo próprio aplicativo, ó. Não se esqueça de tomar a pílula, aí você regula quantos dias, o horário que você quer que ele te lembre. E também, além de tudo isso, olha só, aqui você tá, eu, por exemplo, sou no meu quarto dia de período. Quando você vem aqui, ele te dá o que que é a menstruação, o que que tá acontecendo no meu organismo. E isso também dá pra quando eu estou no meu período fértil, quando eu tô de TPM, então é muito, muito legal. Nossa, tá muito estranho o telefone. Hum, deixa eu dar uma olhadinha no aplicativo Clui. Ah, ela tá de TPM mesmo. Já sei onde eu vou passar, antes de ir na casa dela. Oi, amor. Oi. Tô pronta, vamos? Você vai assim, amor? Assim, assim como? O que que tem de errado? Assim, tô cagada por acaso? Garotos, toda vez que você perguntar algo sobre o look, sobre a maquiagem, sobre a roupa, sobre o calçado, ela não vai entender como se fosse uma pergunta. Ela vai simplesmente deduzir que você odiou a roupa, que você odiou o calçado, que a maquiagem tá borrada, horrível. Então quando ela falar, estou pronta, amor, vamos? Não pergunte. Simplesmente fale, nossa, amor, você tá tão linda hoje. Né? O que que você fez pra estar tão linda hoje? Não é mesmo, amor? Isso. Oi, amor. Cheguei, tudo bem? Tudo. Nossa, amor, como você tá linda hoje. Ai, obrigada, gostou? Você inspirou em quem? Ai, naquela modelo super famosa lá, sabe? Nossa. Tá tudo bem, amor? Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Você sabe por que não tá tudo bem? Por que que você pergunta que tá tudo bem? Você sabe por que não tá tudo bem? Meninos, querem um conselho? Nunca, em hipótese alguma, perguntem se está tudo bem. Que se ela não tá legal é porque o negócio não tá bem. Então, a melhor maneira é você ir adubando ela aos poucos, pra ela desembuchar aquela cara feia, e vocês ficarem normal, sem causar uma briga ou algo do tipo. Nossa, ela não tá bem não. O que eu fiz, será? Acho que eu vou dar uma agradada nela. Amor, vamos sair hoje? No restaurante? Ai, amor, vamos. Vamos àquele restaurante que você gosta? Ai, sério? Que tem aquela sobremesa deliciosa. Isso, vamos, vamos. Tudo pra minha conta, vamos? Ai, amor, te amo. Tchau, também te amo. Tchau. Vamos lá. Ai, amor, o que você acha desse filme? Esse filme deve ser lindo, vamos assistir juntos. Ah, não, né, amor? Esse filme eu achei que é uma ex. Gente, pra essa situação, a única solução é não tenham ex. E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Garotas, me contem se vocês já ouviram alguma dessas frases, o que mais te irrita, e se eu esqueci de alguma coisa por aqui. E, garotas, também nos contem se vocês já passaram por alguma dessas situações, como vocês fizeram pra sair ali de boa, pra não rolar briga, ou se rolou briga, a garota não suportou o que você falou, enfim, me contem aqui abaixo, que eu vou adorar saber. Combinado, amores? Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui pra mim, de se inscrever no canal pra acompanhar todas as novidades, e também de me seguir lá no Snapchat, onde eu fico online com vocês 24 horas por dia. É Priscila Simões, me sigam por lá. Então é isso, um beijo enorme, muito, 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 obrigada pela companhia e pelo carinho de vocês, vocês são os amores, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! Gente, vocês querem saber o porquê eu estou levemente para esse lado, porque tem um ser aqui que está dormindo, no tapetinho aqui no chão, vem aqui, deixa eu pegar ela, peraí, peraí, Ai, coisa mais linda da mamãe, quem é a coisa mais linda da mamãe, que está aqui fazendo companhia, pela gavá, que está aqui dormindo, que não fica quieta, mamãe, deixa eu dormir, deixa eu dormir, quem é? Então gente, por isso que eu estou levemente para esse lado, porque eu não quero incomodar o sono da beleza, da minha filha linda, deixa eu continuar gravando. Música 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 Música